Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira altaneira varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil Colô do sol pra casa e ninguém corre Porque a galera do Pantera não é mole Um grande abraço a você da nação botafoguense Estamos chegando com muito prazer Para trazer a você o primeiro Botafogo News do ano de 2016 Começamos o programa de hoje falando sobre a participação do Botafogo Na Copa São Paulo de Futebol Junão Claro que não é da maneira como todos esperavam Mas o time ainda tem as suas chances de classificação Até a última rodada O Botafogo tropeçou de maneira até feia no primeiro jogo contra o Internacional Buscou o empate guerreiro contra os donos da casa O São Carlos logo na segunda rodada E agora tem que golear o Serrano Que já está eliminado na última rodada Para que a equipe sonhe com uma vaga na próxima fase da Copa São Paulo É claro que isso e muito mais É o que você vai conferir no Botafogo News de hoje Portanto, confira agora quais são os destaques do programa dessa semana Botafogo busca empate contra o São Carlos E terá parada dura para se classificar a segunda fase da Copa São Paulo Chinês de 18 anos é o primeiro estrangeiro formado no Botafogo A assinar contratos de atleta profissional com o clube Zagueiro Cirucena é apresentado oficialmente no estádio Santa Cruz Revista Placar monta a seleção da última Série D E destaques do campeão Botafogo estão entre os escolhidos O primeiro estrangeiro formado no Botafogo A assinar contratos de atleta profissional com o clube Foi apresentado oficialmente nesta segunda-feira O chinês Macheng, apelidado de Gattuso Passou pelo Botafogo Academy E agora quer brilhar pelo profissional do Pantera Olha a cultura que pela base do Pantera Eu acho que eu gostaria que ele não me importava noleistas E eu gostaria que ele convergeu para um dos cavidades Eu gostaria que ele enquanto detirei, ele INCULAR neveu Neste um tipo de ritmo de atleta profissional com o clube E eu gostaria que ele ainda não me fazia E eu espero que o membro para um trabalho Eu às vezes as o para o clube deоту E com o clube de as fal belas Eu gostaria que ele teria muito importante E aí 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 Esse projeto que a gente tem hoje no Botafogo É um projeto que começou lá atrás com Olha Brasil Então, na verdade, a gente tem um projeto de futebol hoje Da China, no nosso clube Aqui no Brasil já pra seis anos O Gattuso é um atleta que chegou no nosso segundo grupo aqui no Brasil É um atleta que já está aqui há três anos Realmente veio se destacando muito Já era para ele estar participando no Botafogo Mas infelizmente com a regulamentação da FIFA Não permitindo transferência de atletas menores de 18 anos A gente não possibilitou essa vinda dele para jogar num campeonato mais cedo Assim que ele completou 18 anos em comum acordo com o Botafogo Numa conversa com o Geofuso também A gente resolveu profissionalizar ele e dar essa oportunidade E aí agora só depende dele conquistar o espaço Existe uma repercussão hoje muito boa no nome do Botafogo na China Pelo trabalho que a gente vem fazendo Existem projetos nossos de continuar mandando atletas para cá E existe uma diferença muito grande em relação ao Gattuso E aos outros atletas chineses que já vieram jogar aqui no Brasil Acho que o mais conhecido foi até o Gizal que jogou no Corinthians O Gizal nada mais nada menos é um atleta profissional Que foi transferido ao Botafogo, ao Corinthians Ele não foi formado pelo Corinthians Existe uma diferença no Gattuso Que o Gattuso é um atleta nosso, chinês Veio a Brasil, ficou na categoria aqui treinando 3 anos Então a gente pode dizer que ele também foi formado pelo Botafogo Nós vamos começar a falar agora sobre a Copa São Paulo de Futebol Júnior Até por isso, o Botafogo News excepcionalmente essa semana Sendo apresentado na noite da terça-feira Porque ontem estivemos em São Carlos, estádio Professor Luiz Augusto de Oliveira E acompanhamos a segunda partida do Botafogo na Copa São Paulo de Futebol Júnior O Botafogo criou inúmeras oportunidades Perdeu várias chances de gol E foi buscar o empate guerreiro já nos acréscimos da partida Confira agora os gols de Botafogo 2, São Carlos também 2 O Botafogo começou melhor e conseguiu marcar o seu gol logo aos 5 minutos de jogo A jogada começou ali com o Paulinho e vai sobrar com o Tailã O chute sai torto e sem direção, mas Paulinho aproveita e com chute forte Estufa a rede do São Carlos Paulinho marca o primeiro gol do Botafogo na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2016 Muita festa para os jogadores do Pantera com o primeiro gol marcado por Paulinho Mais uma vez no replay, a bola sobrando limpa para o camisa 13 Que pega de primeira e não dá chances para o goleiro Lincoln O São Carlos empata após essa jogada e confusão na área do Botafogo Mas um cruzamento vai ser feito E na falha de Felipe, Gabriel Ventura marca de cabeça Deixando tudo igual no estádio do professor Luiz Augusto Oliveira O empate dos donos da casa que comemoram bastante Resultado diante da torcida Mais uma vez, Felipe salta e não alcança a bola E o Gabriel Ventura, livre de marcação, apenas toca para o gol vazio Para deixar tudo igual no estádio Luizão No contra-ataque rápido puxado pela equipe da casa O Botafogo foi surpreendido quando mandava no jogo A bola vai chegar até o meia Calabres Que teve tranquilidade para matar e mandar a bola para o fundo das redes do Pantera Calabres, camisa 10, bota o São Carlos em vantagem Agora dois para o São Carlos, um para o Tricolor jogando fora de casa Mais uma vez, a boa jogada de Calabres que dribla o zagueiro Léo Gregório E bate para o gol de pé na esquerda Já aos 46 minutos, o Botafogo, que criou inúmeras chances de gol Conseguiu marcar o seu gol Nessa jogada, o cruzamento vai pintar pela esquerda com Mikael E o baixinho Taylan, de cabeça, manda para o fundo das redes O Botafogo acreditou até o final e foi buscar o empate guerreiro Taylan marca o gol final do jogo E assim terminou em São Carlos Dois para o São Carlos, dois para o Botafogo Bom, agora a gente vai trazer um apanhado geral de como está a situação do Grupo 9 O grupo em que está o nosso Botafogo na primeira fase da Copa São Paulo Você confere agora na sua tela, na primeira rodada, os resultados que foram registrados O São Carlos abriu a sua participação goleando o Serrano Cinco gols a um Na sequência, o Botafogo perdeu 6x0 para o Internacional de Porto Alegre Na segunda rodada, na segunda-feira à noite, lá em São Carlos O empate em 2x2 entre Botafogo e São Carlos E depois, o Internacional meteu mais um 6x0 agora contra a equipe do Serrano Com esses resultados, nós temos a classificação de momento do Grupo 9 Com o Internacional, já classificado com 6 pontos ganhos O São Carlos está em segundo com 4 pontos O Botafogo é o terceiro com 1 ponto somado E o Serrano, já eliminado, está em último sem pontuar Para essa tela afirmar na sua tela e você confirmar, portanto, quais são as possibilidades do Botafogo Na verdade, o time não depende apenas de si Tem que conquistar uma vitória, uma boa vitória, diga-se, de passagem contra o Serrano E aí, tirar uma diferença de 10 gols de saldo que o time tem para o São Carlos O São Carlos tem 4 pontos e 4 gols de saldo O Botafogo, 1 ponto e menos 6 gols de saldo Ou seja, o Botafogo vencendo iguala a pontuação do São Carlos e também o número de vitórias Aí, a decisão da última vaga de classificação desse grupo, o Grupo 9, iria para o saldo de gols Ou seja, o Botafogo tem, exemplo, vencer por 5x0 O Internacional, vencer o São Carlos pelo mesmo placar, também por 5x0 A diferença de 10 gols tem que ser tirada nos dois jogos Entre Botafogo e Serrano, Internacional e São Carlos Portanto, confira agora os jogos desta terceira e última rodada da primeira fase da Copa São Paulo Já nesta quarta-feira, a partir das 7h da noite, teremos Botafogo e Serrano E às 9h da noite, São Carlos e Inta de Porto Alegre Mais uma vez, no estádio do professor Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos Vamos pensar, em 2016, o Botafogo parar no Santa Cruz Pelo menos 16 jogos oficiais entre Paulistão e Série C Contra Palmeiras, Corinthians, entre outras equipes tradicionais Comprando ingressos individuais, você vai gastar uma boa grana Por isso, seja bota fanático com planos a partir de R$ 9,90 por mês No plano prata, por exemplo, por R$ 39,90 mensais Você garante entrada gratuita em todos os jogos do Tricolor Desconto no Pantera Shop e na rede de vantagens Além de participar de eventos e promoções exclusivas Seja sócio torcedor Seja bota fanático O foco agora é para o time profissional do Botafogo Afinal de contas, o setor defensivo da equipe para o Paulistão Já está fechado, pelo menos em termos de contratações O experiente zagueiro Ciro Senna, ex-remo Foi apresentado esta semana aqui no Santa Cruz Dando sequência às apresentações do elenco profissional do Botafogo Para o ano de 2016, para a temporada de 2016 Tenho aqui à minha direita o Ciro Senna É um atleta que a gente já vinha observando há um bom tempo Tenho uma boa passagem pelo Fortaleza Um bom esporte, um atleta experiente E que tenho certeza vai colaborar muito com a gente Nessa temporada de 2016 Nós fechamos assim a zaga do Botafogo De um lado as apostas Jogadores da casa Formados aqui E trazendo aí a experiência do Mirita Que também é da casa Mas é um jogador também experiente E o Ciro Senna ao lado do César Gaúcho Acho que assim a gente consegue um equilíbrio ideal No nosso plantel Quero desejar Que o Ciro seja bem-vindo aqui Seja feliz no Botafogo E tenho certeza que vai ser muito importante Na nossa jornada de 2016 Passei por seis clubes no Rio de Janeiro Em maior destaque o Vasco No ano 2015 2005, desculpa Aí tive passagem pelo Fortaleza Pelo Boa Tive uma passagem em Portugal também E hoje chego ao Botafogo Através de um jogo que eu fiz aqui Contra o próprio Que estava no Remo E houve interesse da parte de ambos E chego na expectativa Muito boa Muito feliz de estar aqui O elenco do Botafogo Tive a oportunidade de jogar muito contra Jogadores de alta qualidade Joguei muito contra eles na Série B Que estava em outros clubes na oportunidade E o que me chamou a atenção foi de vir jogar um campeonato paulista Ter um calendário na Série C E chego para agregar Chego com comprometimento com o clube Com os objetivos do clube E isso que me motivou Um clube onde tem uma estrutura incrível E isso é muito bom para o atleta profissional E o que me motivou foi isso Foi a estrutura Eu já tinha conversado com vários atletas Que tinham passado por aqui Que jogou aqui Falaram muito bem daqui também Eu tinha renovado meu contrato lá Aí chegamos em um acordo E optei por vir para cá Estou muito feliz A cidade dispensa comentários O clube A expectativa é a melhor possível E eu espero que a gente possa Fazer um grande trabalho Espero conquistar a confiança do torcedor Da diretoria Da comissão Dos meus companheiros Venho para ajudar Para somar E o grupo dispensa comentário também É um grupo experiente Já conheço de jogar contra E tenho dois companheiros que jogaram comigo Que trabalhamos juntos Então eu me sinto em casa já Já venho treinando aqui Desde o dia 18 Cheguei no dia 15 de dezembro E eu estou extremamente adaptado Campeão brasileiro da Série D O Botafogo teve dois jogadores escolhidos Para formar a seleção principal Da competição nacional da última temporada A eleição foi feita por leitores da revista Placar No site da própria revista Você vê na sua tela que o Samuel Santos e o Francis Ficaram entre os melhores Além disso A revista esportiva também elencou os 30 jogadores Que mais se destacaram E o Tricolor Cravou 10 nomes no total A média do Samuel Santos foi de 6,85 Enquanto que o Francis tirou 6,88 Na seleção reserva da Série D Nós tivemos o Neneca com 6,30 O Mirita com 6,50 Augusto Ramos 6,26 César Gaúcho 6,40 Rodrigo Tizen 6,18 E o Canela com 6,54 Completam a lista dos 30 melhores O Nunes com média de 6,24 E o Vitinho com média 6 Nesta lista Repito, mais uma vez Feita nesta votação Por leitores e internautas No site da revista Placar O Departamento de Futebol Profissional do Botafogo Marcou três jogos treino para o Pantera Antes do início do Campeonato Paulista Confira agora para você Quais são os jogos testes Que o técnico Marcelo Veiga terá para armar o time Visando a estreia do Botafogo no Paulistão 2016 O primeiro teste A primeira parada Será já no dia 16 16 próximo agora Um sábado Contra o Batataes No dia 20 Uma quarta-feira O jogo será contra o Sertãozinho E no dia 23 O adversário será o Uberlândia Time mineiro Que vem a Ribeirão Preto Detalhe que todos os jogos Vão ser realizados No estádio Santa Cruz No horário das 16 horas Ponto final No Botafogo News Desta semana Refaço mais uma vez a você O convite Para que você fique ligado Aqui no canal oficial Do Botafogo no YouTube Afinal de contas Amanhã A partir das 7 horas da noite Vamos transmitir O jogo decisivo do Botafogo Na Copa São Paulo de Futebol Júnior 7 horas Tem Botafogo Encerrando Só a vitória interessa E só uma vitória Por goleada Para que o Botafogo Sonhe com uma vaga Na próxima fase da competição Acesse e inscreva-se No canal do Pantera No YouTube No youtube.com Barra TV Botafogo Oficial Muito obrigado Pela sua audiência E até a próxima semana Orgulho de Ribeirão Sem preconceito Tem branco-brito nela Vermelho representa O sangue do Pantera Nossa bandeira Altaneira Varonil Vai tremulando Pelo céu do meu Brasil Volou do sol Pra que os ninguém E pole Porque a galera Do Pantera Não é mole Até a próxima semana Até a próxima semana Bota Tchau 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 Obrigado.